Eu comecei como cinéfilo, gostando de ver filmes, achando que ver filmes é uma coisa que nos liberta de nosso mundo de três dimensões. Esse filme, na verdade, é uma colagem de muitas coisas, muitos signos misturados. E tem a coisa da inspiração de grandes mestres do cinema, essa coisa do humor de Chaplin, que de alguma forma eu tento imitar em alguns momentos. E uma certa coisa ácida também, uma certa tragédia que perpassa a vida das pessoas e a tragédia do país, entendeu? Que a gente está sempre dentro, no meio de uma tragédia, não só do país, mas eu acho que a vida humana é uma divina comédia. Então, muitas coisas que eu vi me inspiraram para fazer os filmes que eu fiz, não só esse, como os outros. Os meus mestres foram Pasolini, Herzog, Fellini, Visconti, Antonioni, foram os que fizeram a minha cabeça. Bergman e, no Brasil, Glauber, acima de todos, mas muitos outros também. Acorda, humanidade! É um filme também muito antropofágico, tropicalista, que também é a coisa antropofágica do movimento de 22, dessa coisa da colagem, dessa coisa do pós-moderno, do desejar o pós-moderno, de misturar Fausto Fawcett com o hino, derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu amor. Quer dizer, é isso também, quer dizer, eu não faço por menos, eu misturo as bolas. Agora, eu queria falar um pouco, na hora que você estava falando sobre sexualidade e amor também, é sobre a história de amor desse personagem, que o curioso é que ele encontra o estímulo erótico no lixo, ele encontra o estímulo erótico no lixo, ele nos outdoors também, mas o momento que ele encontra, o primeiro momento, a história de amor do filme começa quando ele encontra. O que é que eu uso para embalar essa história de amor? A área de Ceci e Peri, de Carlos Gomes. É, é a área, que é aquela introdução do Guarani, mas tem uns momentos que é uma área mesmo, cantada por um homem e por uma mulher. Nas fezes também ali, é. E está no desfecho final, aquela coisa grandiloquente. Isso tudo é Carlos Gomes na introdução do Guarani. Então, eu trouxe essa história de amor, que é uma história trágica, que o personagem é trágico, ele é tragicômico. Tudo está no seu lugar, graças a Deus, graças a Deus. Não devemos esquecer de dizer, graças a Deus, graças a Deus. Quero ver um sorriso estampado bem na cara dessa gente. Quero ver quem vai, quem fica, ou quem chega de repente. Mas o que eu quis colocar no filme é que a sociedade, é uma doença social, que está sendo colocada no lixo, aquela coisa, e é o que dá o mote para ele ter a trajetória amorosa dentro do filme. E aí ele vai procurar a mendiga que manda ele, vá se foder, vai encarnar na mãe de seus filhos da puta e tal. Depois ele vai cantar versos de Castrovo, versos líricos, que é também uma contradição enorme. Ele está vendo aquelas imagens e está cantando. Todo o amor que em meu peito repousava. Qual a gota de orvalho ao relento. E assim vai. Então essa história de amor, ela tem essa trajetória, ela vai, se bate com a mendiga, depois ele vai, se bate com a coisa de emanjar, que é o amor platônico, essa mulher, quer dizer, é a transfiguração do tropicalismo do coração materno de Vicente Celestino e de Caetano Veloso. Por ti vou matar, vou roubar, embora tristezas me causes mulher. Então é a entrega passional, total, incondicional do ser. E logo em seguida ele não aguenta mais de tanta gala empedrada e vai bater a sua bronha de fronte. Aí a coisa mais esquizofrênica talvez do filme é esse descompasso que existe. Porque tem um roletrando, né? Roletrando lembra o quê? Aí ele vai e tem essa coisa do orgasmo. E vai, e vai, e vai, e vai ganhar, e vai dobrar, e vai dobrar. Alguém que mostra o Silvio Santos nessa punheta que ele tem há séculos com a família brasileira. A família brasileira, eu fui obrigada, obrigado não, fomos obrigados a ter Silvio Santos no nosso, no canal aí. Vai dobrar, vai dobrar, dobra, 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 dobra. Vamos! 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 E aí é uma denúncia mesmo bem, no caso assim, bem intencional à coisa do Silvio Santos. Uma denúncia das coisas fálicas, das antenas que estão mandando para o país essa coisa do roletrando. Não, das torres de TV. Das torres de TV, né? São símbolos fálicos ali naquele momento. Em vez de mostrar mais o final da gozada, eu mostro as torres. Isso aí também tem um sentido abstrato, tem um bocado de sentidos abstratos que talvez mereçam um dia uma análise mais acurada e com mais tempo, né? Mas tem muitos significados. Era uma mente febril, doida e fazendo associações pra caramba, entendeu? E que tudo batia, porque uma coisa bate na outra, você vai batendo, mas daqui a pouco as coisas já se fazem por si mesmas. Elas já viram uma entidade, quer dizer, esse personagem virou uma entidade, o filme virou uma entidade, ele me escravizou. Eu fiquei doido por uns dias, enquanto eu estava montando. Eu já tenho uma tendência a esquizóide, mas que eu estou melhorando. Mas tem um final feliz que se dá de uma forma também, assim, que explica, no final explica o título desse outro, que é o super, né? Porque ele vai ser, ele é barrado do suicídio, ele não permite que ele mate o corpo. O corpo é encarcerado, o corpo é seguro nas três dimensões. Mas ele pode ver a quarta dimensão e a fantasia, né? É a fantasia, é o sonho, é o desejo, na verdade. O desejo é o pensamento, o desejo, a fantasia, o nosso amor, o nosso tesouro maior da alma. Esse voa, esse voa, é como se fosse uma morte, uma transcendência da morte também. Abaixo a gravidade! Me larga, seu tipo, me larga! Deixa eu ouvir meu destino! E aí E aí Música Vamos pra lá! Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal